Oi pessoal, tudo bem? Sou a Laura Puschinski e hoje finalmente estou aqui no Heron Araújo para fazer uma mudança no meu visual, né? Eu vou deixar aí imagens de como está meu cabelo mas eu resolvi mudar, assim, porque estava há muito tempo, a mesma coisa, eu gosto de mudança acho que mudança faz bem. O desafio hoje é porque eu estou gostando do meu cabelo escuro e estou gostando do meu cabelo mais longo, principalmente, como vocês podem ver, eu vivo de cabelo preso então eu preciso de um corte que eu mantenha, consiga manter o meu cabelo preso, né? Então eu vou conversar com ele, estou com algumas referências que eu vou mostrar para ele posso deixar fotos aí do que eu estou pensando, mas eu também quero ouvir dele o que ele acha por quê? Inclusive isso é uma dica para vocês, né? Vocês viram e mexem e falam ai, que nome é esse corte? Que nome é a sua cor? E não tem um nome, sabe? Ah, eu corte chanel. O corte... Não tem, gente. Ele faz um corte personalizado, né? Então a melhor maneira de você conseguir um corte parecido com o que você quer é levando uma foto, tá? E a outra coisa também importante é porque às vezes aquela foto que você viu, né? De um corte ou de uma cor pode não ficar bom para você. Então você precisa ter um profissional bom que saiba te direcionar e que saiba te aconselhar Olha, isso aqui é bonito, mas essa pessoa, supondo, tem um rosto mais fino No seu caso não vai te valorizar. Enfim, coisas assim Então é importante você ter um profissional da tua confiança Eu deixo sempre aqui os contatos do Eron, né? Que vocês sabem que já há muito tempo eu estou com ele Muitos anos E eu confio nele Se ele fala para mim assim Laura, isso não vai ficar legal Ou confia em mim que isso vai ficar bom Eu vou na dele porque eu estou há anos com ele Nunca, nunca eu não gostei do que ele fez, sabe? Eu sempre saio muito feliz Então é isso, vamos lá Vamos fazer esse antes e depois Já peço antes de começar o vídeo Não pula, gente, não pula A graça é ver o processo É, deixa o seu like Se você gosta desses vídeos de transformação Se inscreva no canal se você não está inscrito E vamos lá mudar esse cabelo Que casa linda, hein, Eron? Gostou? Gostou Vem ver a minha mãe e falou Você precisa aqui Teve uma jabutica beira É, a gente cantou uma por 60 anos Nossa Nossa, que cheiro delicioso É da minha linha Eu te dei a linha já? Vou te dar Para as seguidoras que tem um cupom de desconto Ah, ela está toda Eu acho que a gente fez um Minha vegana Que ótimo Noventa e cinco por cento dos artigos são naturais Nossa Orgânicos E todos brasileiros Todo cheiro que vem é de óleos essenciais Não tem perfume E não tem fragrância E é para um, assim... É uma linha regeneradora Funciona para todos os tipos de cabelo Tem alecrim, tem capim limão Tem óleo de lagoja doce Óleo de barum Então, ele funciona para todos os tipos de cabelo Até os mais velhosos, mais cedo Nossa, que delícia Não é massa Subiu um cheiro, assim É, tem intenção Tem um disparo, né? É De cuidar Nossa, amo E consciência veio justamente Para trazer esse momento de conscientização, né? Do mundo, do bem-estar pessoal Mas também De você usar o produto como mais consciência Como reciclar os produtos que você... As embalagens na hora que você... Por exemplo, isso aqui a gente traz para mim A embalagem aqui, ela tem 10% de proteção ao longo Ah, legal! A gente está entrando com um projeto chamado Beleza Deixo agora Eles reciclam até o cabelo Que é cortado que vai para o chão Uau! Esse cabelo vira uma fibra para revestimento de parede Então eles reciclam desde o tubo de tinta, que é de alumínio E a tampinha, que é de plástico Então, a partir da semana que vem Já tem todos os compartimentos aqui Bom, vocês acompanharam aí Primeiro ele cortou E aí agora está fazendo as mechas Para descolorir Para depois Tonalizar, né? Inclusive, eu sei que vocês vão perguntar A cor Não tem um número, uma caixinha Porque ele fez uma mistura de tonalizantes Primeiro ele fez as mechas Descoloriu E aí depois ele fez uma outra mistura Com diferentes tonalizantes Que ele aplicou no meu cabelo, tá? E aí também tem o tempo Enfim, gente São várias variáveis Aí ele está aplicando um tonalizante diferente Do restante do cabelo Cor deste tonalizante Brasil A cor Laranja Parece uma abóbora, né? Coisa mais linda Ó, eles usaram a linha do Heron Nossa, eu fiquei apaixonada É um perfume Uma coisa tão gostosa Cheirinho de spa E vamos ver como é que ficou Seca primeiro, né? Ó Eu achei um pouquinho claro Aí ele falou Eu ainda não apaguei Vou apagar Então vamos apagar Eu e ele também Nós achamos que estava um pouco aparente demais Aí ele resolveu dar uma apagada Então ele passou mais uma vez um tonalizante Isso já estava há muito tempo lá Começou me dar uma fome Ainda bem que eles têm, né? Você pode pedir Tem pratos Enfim, várias coisas Ai, mano O Heron não erra nunca Gostou? Oi 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 E que peso A bela Pronto, pessoal O que que eu gostei? Primeiro porque não tirou essa coisa do cabelo escuro Que eu falei pra vocês que eu queria manter Mas trouxe uma leveza Eu estava achando Talvez também pelo corte Eu estava achando um pouco pesado, sabe? Então ele mudou o corte Tem uma leveza Ele deu uma repicada Eu falei de repente de uma franja longa Franjinha pra mim não funciona Ele deu uma repicada Então trouxe uma leveza E eu amei E eu amei Essas luzes E vocês veem que são umas luzes meio acobreadas, né? Um tom meio canela Tô olhando ali que tem um espelho Gosto muito Nossa, eu amei Eu amei Deixa aí nos comentários Eu quero saber o que vocês acharam Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Eu vou deixar os contatos do Heron Obviamente aqui embaixo E ele me deu aquela linha Vocês viram que eu usei, né? O shampoo, condicionadoras Ele me deu essa linha dele É uma linha super bacana É uma linha vegana 95% dos ativos naturais O perfume, né? A fragrância dos produtos Vem de óleos essenciais Não tem perfume Não tem sal Não tem petrolato Então todos aqueles ingredientes, né? Que são ruins pro nosso cabelo Não tem Tô muito feliz com essa linha Eu adorei O cheiro tô levando pra casa E aí eu deixo também o link Onde vocês conseguem comprar esses produtos E é isso Tô amando meu cabelo novo Agora me aguentem Vamos fazer muita maquiagem Inspirada aí nesse novo visual Espero que vocês acompanhem Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau